As consequências disso, né? As consequências finais são perdas financeiras. Você tem que pagar dívidas que você não fez. No caso lá de clonagem de cartão, roubo de dados bancários, dados de cartão de crédito, pagar por dívidas que você não fez. Ele vai realizar compras no seu nome, comprar coisas no seu nome, colocar seu nome no SPC, pagar por produtos que você não comprou. Ele vai lá, pode comprar coisas em seu nome. E até você provar para o banco que não foi você, vai ser difícil, uma dor de cabeça danada, né? Ter informações pessoais ou confidenciais expostas pelo atacante. Ele pode tentar extorquir você expondo dados íntimos, privados seus ou da sua família, como fotos, né? Fotos, vídeos íntimos, conteúdo sigiloso exposto pelo criminoso e, consequentemente, danos emocionais por conta disso, né? Ou perda de reputação. Porque, pega aquele caso lá, do criminoso que foi lá e invadiu a sua conta na rede social. Aí ele foi lá e aplicou o golpe em vários dos seus seguidores. Imagina o prejuízo que isso vai dar. Imagina. Olha, alguns vão entender, outros não. Perderam dinheiro. Quem perde dinheiro, é difícil entender, né? Alguns vão entender, mas não vão te seguir mais, não. Outros não vão te entender e vão colocar na tua conta. E vai, talvez, até obrigar você a pagá-los aí, por essa perda que eles tiveram. Bom, e isso vai trazer, então, um custo de correção. É um nome que eu inventei aqui, né? Por quê? Você vai ter que comprovar que não foi você que aplicou o golpe neles. Vai ser o primeiro passo. Você vai ter que chegar lá na rede social, se explicar. Gente, não fui eu. Tive minha conta hackeada. Custo de correção. Pessoal, esse número aqui foi invadido. Desconsidere. Esse não é meu número. Esse e-mail não é meu. Ou então ir até à justiça. Provar na justiça que não foi você que fez as compras lá, utilizando o seu cartão, né? Pra reaver o dinheiro lá com a instituição bancária. Enfim, custo de correção. E também tem um custo de recuperação. Por quê? Uma vez que o atacante roubou seus dados, suas credenciais, você não vai poder mais usá-las. Você vai ter que substituí-las. Vai ter que modificar a forma como você faz negócios. Vai ter que criar uma outra conta na rede social, caso o seu negócio dependa dela. Imagina o trabalhão que vai dar pra você criar uma conta que você passou anos alimentando. Uma conta de 20, 30, 100 mil seguidores. Do nada você tem que criar uma do zero, porque aquela lá já era. Foi controlada pelo atacante, ele foi lá, cagou a tua conta todinha, aplicou golpes nos seguidores, começou a publicar lá anúncios, um monte de porcaria. Já era. Imagina o trabalho que você terá em recuperar tudo isso. É então um custo de recuperação. E reparar possíveis prejuízos a terceiros, né? Porque pode ser que tenha que pagar aí esse prejuízo a alguns desses afetados aqui. Mesmo que você não seja o culpado, alguém vai querer que você repare e eles paguem de alguma forma. E claro, você vai ter perdido também o seu bem mais precioso, que é o tempo, né? Tempo tentando recuperar tudo isso. E pode ser que você não consiga recuperar tudo. Você vai perder tempo tentando corrigir. Ou porque você precisa corrigir, né? De fato. Mas talvez você nem consiga, né? A depender dos danos que foram causados aí em rede social, né? Enfim. Olha, eu não tô dizendo isso pra te amedrontar. Não tô dizendo isso pra você ficar alerta. Essas são as possibilidades. É o que pode acontecer, tá? E como você viu, exemplos reais não faltam. Disso acontecendo ano após ano. Não é pra você ficar paranoico. Pra você correr, começar a ir pra uma caverna, parar de acessar a internet. Não. Não é esse o meu propósito. Meu propósito é fazer com que você se torne consciente das ameaças. E comece agora a fazer o que você pode fazer. O que você é capaz o máximo do seu potencial. Obtendo conhecimento pra tal. pra você não ser mais o elo fraco dessa interação. É esse o meu objetivo, tá? Não é espalhar o pânico, não. É espalhar conhecimento. Educação. Educá-lo pra que você não seja mais a próxima vítima. E tenha aí e sofra uma ou mais dessas consequências aqui.